Essa se chama Noite Solidão Espero um dia te ver mudar Essa vida são escolhas Sem direção Nada é linear Continuar Sobreviver Pode ser muito cedo pra entender Ideias em comum Se tornam divisão Camisão, bota o que te encontrou, não Até que um dia amanhecer E você vive a perceber Até que um dia se levantar Semelhança e diferença Nos fizeram paralisar Então tínhamos esquecer O que passou Não há futuro Não há passado Tudo que se foi ou o que virá Só existe o sentimento O teu fulminho Estagnado, odiar E não se ver E não sentir Que o papo em suas costas Te impede de existir Deixar escapar Deixar escapar O que é melhor Juntos e dar em ação Juntos e dar em ação Poder dizer um dia A união No presente No presente existe Pois a vida é curta E preciso Agir